O que é que se pode dar a um cliente satisfeito? Mais satisfação. Sou uma forma de presente. São as fotos para sempre? Já que eu sou? Ai, eu penso para sempre. Não, 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 não. Este Natal damos mais de nós. Aos nossos clientes damos 12 filmes do videoclube para verem e guardarem para sempre. E são diferentes uns dos outros. Ao contrário de certas pessoas nesta sala. Há mais em nós. RTP3 Muito boa tarde. O Jornalismo de Sousa diz ser incompreensível que Portugal não esteja preparado para se libertar da submissão ao euro. Foi esta tarde no discurso de encerramento do Congresso.